Eu estou aqui na central de aviamento, estou aproveitando e vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu trabalho com as forminhas, vão lá? Aqui, olha, é a tela escórcia, essa aqui não tem brilho Tá vendo como ela é? Ó, vem em rolo e tem alguns lugares também que são vendidos, é vendida a metro Vou mostrar ela com os fios Olha, essa aqui tem os fios Essa é o que eu falei pra vocês, gente, ela já vem engomada Agora eu vou mostrar pra vocês o outro tipo de tecido que a gente também trabalha com as forminhas Que é o tecido de algodão e o tecido também que já vem engomado Gente, esse aqui é o cetim Também dá pra fazer a forminha que eu já mostrei pra vocês, tem vários, olha E também Tem também o tecido De organza Tem também o tecido engomado Olha, gente, esse aqui, olha Ele já vem engomado É o cetim engomado E podemos fazer também, olha Com a intertela Então são vários materiais que eu tô mostrando pra vocês Como é que é feito Que vocês podem usar Agora eu vou mostrar pra você a cola ideal Tá certeito Vamos lá A cola, gente, que eu uso é essa daqui Essa cola aqui é a ideal Tá vendo? Aqui na central de aviamento Tem uma variedade de produtos Que vocês encontram Com preço bem barato Essa cola mesmo Aqui está com preço bem barato Também a cola de silicone É usada também Na produção das forminhas E é o que eu falei, gente Aos poucos eu vou mostrando pra vocês Já mostrei alguns tecidos Já mostrei a tela escócia Bem detalhada pra vocês verem Os dois tipos Com fios dourados, prateados E ela natural E mostrei E são assim Uma variedade de cores Que vocês podem trabalhar com elas Então vamos lá, gente A variedade de fitas Que eu tô mostrando pra vocês Então assim Se vocês forem colocando A uns poucos E tem as purpurinas, tá, gente? Então aqui na central de aviamento Eu tô encontrando coisas bem legais Tá vendo, gente? Que flores bonitos Que vocês também podem usar Na decoração E eu vou ver se eu acho Outro material que é usado Pra fazer forminha Guardanapo Também tem várias cores Você pode fazer, olha Olha que gracinha Esse xadrezinho Tá vendo? Olha, gente Vai dizer que eu não tô sendo legal Pra vocês E olha o preço R$2,99 Olha que coisa mais linda De bolinha Então isso tudo aqui Numa festa infantil Fica a coisa mais linda, gente É criatividade Que eu falo pra vocês Criatividade Olha Olha as cores Tá vendo? Tem muita Olha, tem ele De vários tamanhos Tá, então já vem, tá? Ele é legal Vai ficar Vamos ver mais? Olha Então tudo isso aqui, gente Tudo isso aqui Vocês sabem Linda de forma Inclusive Aqui tem essas embalagens Sim, gente Que vocês podem fazer também Usar E decorar também Com florzinha Tudo pra vocês Fazerem Bem casado Bem nascido E já mostrando O cliente de vocês Colocando fitinha Por isso que eu falo pra vocês É muito importante Vocês terem algum material E eu vou mostrar Passar Mostrar pra vocês Como é que eu decoro Também Isso aqui Pra decoração De festa infantil Tá? Olha que lindinho Gente Eu viajo Eu viajo Tá vendo? São várias coisas Que vocês podem usar Pra fazer decoração Pra fazer festa De nascimento Festa de chá de bebe Muita coisa Que vocês podem fazer Olha Tudo isso aqui Olha Vocês podem usar A criatividade De vocês Com as forminhas Fazendo as flores Que eu já ensinei Pra vocês No canal Gente, olha Que ideia Muito lindo, né? E aqui, gente Aqui vende coisas Pra festa Olha Tem muita coisa Olha Muita coisinha Pra festa Também Que vende aqui, tá? Coisas bem legais Tá vendo aqui Aqui no central de avermentos Olha Vende tudo Aqui tem um Que é É aquele painel Aqui Aqui Aqui, galera Estão amando Coração Pra vocês Gente Gente, olha Que fofura Tá vendo? Então aqui Gente É que eu Minha imaginação Voa Que eu faço As coisas Pra vocês Com carinho Então É tudo Onde eu busco Inspiração, tá? Aqui tem tudo Olha, gente Então é isso É o que eu já mostrei Pra vocês Já tô dando Algumas dicas E aqui Na central de avermentos É onde que eu compro Os meus produtos Preços bem legais Tá bom, gente? Aí Eles já Me permitiram Mostrar pra vocês E eu creio Que eu fiz o melhor Beijo no coração De vocês Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau